Olá, tudo bem? No programa desta semana você vai acompanhar a última parte dessa linda homenagem dedicada ao aniversário de 95 anos de Milton Afonso. Dono de uma das maiores companhias de saúde da América do Sul, Milton expandiu seus negócios e se tornou conhecido pelo excelente trabalho da Golden Cross. Você não pode perder. Fé em ação, domingo a uma hora da tarde. Eu espero por você. Até lá! Tchau!